Jovem precisa transmitir informação para a comunidade e feito transmissão HIV. Sexta-feira no Instituto Nacional Combate HIV SIDA, realiza a formação ROTEMA, MAI ITAMUTUKA para a transmissão HIV, mas jovem SIDA e a ex-mercado Kumorodili. Presidente do Instituto Nacional Combate HIV, Atenasio Desusatetem, baseia a dados de saúde e reunida. Ato Selimarecim, afetado HIV SIDA. Também precisa sensibilização para a jovem SIDA, não é jovem SIDA, label humano para a infeção e o futuro. NIACTUIR, jovem SIDA participa ou na formação, precisa transmitir informação para a comunidade SIDA, com a transmissão HIV SIDA. NIACTUIR, jovem SIDA. Ato combate o vírus HIV SIDA, combate o atitude, morre, é uma ideia de NIACTUIR. É uma ideia importante. Sefe Unidade e Programa Tuberculose, Ministério da Saúde, Constantino Lopes explica, quando há sintomas de VI no medida de prevenção NIACTUIR. A juventude é importante, saia nessa componente, e contribuímos, para o serviço de imigração NIACTUIR. A gente tem o primeiro-ministro, o aluno compromisso para a TAPARA, em 2025. A juventude não sabe o desenvolvimento da nação, saia nessa alicerce da nação NIACTUIR. Além da parte do serviço de imigração NIACTUIR, sensibiliza a informação com o tráfico humano. Nesta Sdores Miguel da Costa, RTTLI.